Você tinha? Então, você é muito idiota. Não sou santista. O rapazão, ele jogava com os crias de fuzil, não era assim. Ah, nossa. Os crias de fuzil jogavam o outro. Aí, carinha, quer acreditar, não é, cara? O quê? Os crias na faceta, jogavam o outro de fuzil. Mas era só a regula aqui, não. É, e quem perder, morre. Olha só, presta atenção. O mais quase, ele jogou mais quase pra voltar. Quem perder, morre. Quem perder, morre. Era assim. Nunca perdi, cara. Mas eu não tô roubando. Maicon, ele jogou mais quase. Se eu jogar mais quase em cima, ele compra. Eu não compro. Não sei. Sabe sim, mano. Fala, ele tá dizendo que eu tô roubando. Cara, vocês querem ficar falando merda, viado. Não adianta. Tá. O gol foi irregular. Aí, ô, Roger. Roger Melo. O bagulho não foi irregular, não, viado? Óbvio que foi irregular, cara. O cara empurrou o cara, mano. Ih, vai se fuder. Essa porra de narizinho aí, com cheirinho aí também, mano. Mano, como é que o cara faz isso? O maluco lá em cima do goleiro, empurrando o goleiro, pô. Empurrando o goleiro, parceiro. É só tu jogar, né? É só tu. É porque você joga. É porque você comprou. É só tu joga. Sabe o quê? O Flamengo era pra ganhar essa porra. O cara também vai tirar a Rascaíta, velho. Não, não. Pelo amor de Deus, velho. Por que que o cara tira a Rascaíta e bota a Cebolinha? Cebolinha é pior. Cebolinha é pior a contratação que o Flamengo fez, porra. Pior. Não faz nada aquele moleque, mano. Caralho, cara. Cebolinha não faz nada, mano. Muito fraco, mano. Porra. Agora você vai fazer o mico. Caralho, tô muito bolado, viado. Muito bolado, velho. Olha, fica esses menores aí, velho, que nunca jogaram bola na vida. Nunca foram em porra nenhuma. Nunca foram no estádio. Sabe de nada. Não sabe fazer uma embaixadinha, pô. Parece que engoliu a espada. Porra. Cinquenta. Caralho, cinquenta, então. Pô, tá de sacanagem. Vinte. Não, vinte, vinte. Nunca foram no estádio. Nem acompanha o Flamengo e fica falando bosta. Não, não acompanha, não. Não acompanha o Flamengo, não. De onde eu não acompanho o Flamengo? Desde quando tu tirou isso que eu não acompanho o Flamengo? Tá maluco? O Flamengo é desde pequenininho, filho. Porra, tu nunca viu o Petkovic jogar Adriano, Wagner Love? Porra, tu quer falar merda pra mim? E para com essa história de cachorro, cara. Não vou dar culpa a cachorro, não. Esse é um modo de falar. Caralho, tu acha que eu vou deixar um cachorro ficar comendo a minha bunda, rapá? Três. Não ri, não. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 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 Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezessete. Morre, morre. Calma, calma, calma. Só fala nome comum. Fábio Luciano. Tu conhece o Fábio Luciano? Léo Moura. Tu conhece o Juan, lateralzinho esquerdo? Tu não conhece, pô. Vai crescer, né? Porra. Nunca. Nunca. Nunca que tu conhece esses caras. Se a próxima vez não vai parar, hein? Ah, porra. Se eu ver um palmeirense na minha frente, vai entrar no rock. Certo. Vai tomar montão. Vou brotar ali daqui a pouco na pista. Se tiver um palmeirense na minha frente, vai tomar montão. Já aviso logo. Isso aí. Se eu ver alguém com a roupinha do Palmeiras na minha frente, mano. O que é que eu tenho que fazer? Entendeu? Pra você ficar me gravando, desconcentrando, indo. Não foco. Tá suando. Ainda? O madurico tá caando, tá? Perfeito. Vai ser 9 agora. Visão Cagão. Visão Cagão. Kont. Ah, praher. Estão loucadinhos, burner. Qual foi? Pô, tá cagão, cara. Tu, 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 tem mó mação de bandido. Tu nunca segura a pistão, velho. Sobe, sobe o GTA. Até o GTA tá ruim. Papel. Até o GTA tá ruim. Sei, meu irmão. Não, não. Agora não. Você sabe quem sou eu? Você me conhece? Menor, olha só. Eu tenho seis anos de tarde. Não, agora não. Sabe quem sou, mano? Já dei muito tiro pro alto, Menor. Sabe quem sou? Sabe quem sou? Pesquisa quem sou na mídia aí, pô. Pesquisa quem sou na mídia aí, pô. Caralho! Pesquisa o quê, velho? Levanta do motoboy, pô. O patagado nem pode. Defecão morreu, Menor. Aô, Menor. Tu dá um tempo de quase quase quase. Tretilte, tretilte, tretilte. Tretilte, tretilte. Tretilte, tretilte. Calou, pô. Nem de futebol. Nem de futebol gosto. Tá ligadão? Caralho, você é nerdão, pô. Ah! Nerdão é tu, pô. Nerdão é tu aqui, ó. Aí, sabe o que elas querem me dar, Menor? Menor, sabe o que eles querem me dar? Só porque o Carinhão que é famoso. Calma aí, moleque. Tá achando que eu ia fazer tudo. Calma aí, moleque. Calma aí, moleque. Que você prenda essa pôr, aguarda uma com passagem. Foi na hora. Ah, qual foi? Rala, 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 rala. Ah, o caralho. Porra! Pelo amor de Deus. Eu acho que ia dar pra ele porque é o carioca famoso. Quem é carioca, pôr? Ele quer que ele tenha internet. Ele quer que a gente consiga ainda uma peleândra logo. Como? Certo? Esforço. de Vou ter que ler um livro Eu tô muito estressado hoje Porra, na moral, tô muito bolado Porra, minha mão dá mole Ó, primeiramente chega na moral, não sou teu amigo Chamei de amigo não, mulher Chamei de amigo não Tá todo travado aí, que porra é essa? Travado de quê? Liga o quê, caralho? Se liga o quê? Mó ruim esse time teu, porra E qual teu time? Oi? E qual teu time? Galão da massa Ah, te tomar no teu cu, rapaz Porra de galo Muito ruim, Flamengo, porra O gol nem foi roubado O gol nem foi roubado Meu time é galo, cara Tu vai pro estádio pra ficar olhando a bunda do Hulk, porra Tomar no cu O cara vai pro estádio pra ficar olhando a bundinha do Hulk E o Zico Paraguai? Tu já viu o Zico Paraguai no Flamengo? Tá de sacanagem, mulher Viu? Olha aí Rapei o cabelo, pô Igual eu sei Por que que tu fez isso, cara? Eu tava louro Eu rapei Cara, tu ficou muito feio De rocha Porque esse aí é o mesmo, viado Olha o bigode do pai Caralho, meu filho É muito feio, velho Agora que eu tô olhando aqui, meu Tô olhando pra tua cara Depois tu olha meu perfil aí Pra tu ver se eu sou feio Nunca Ué, tu sabe bonito Nunca Sacanagem Porque teu cabelo é rapado, porra Porra Valeu, meu Valeu, valeu Já é Quero ver o vídeo do Ó Olha esse moleque abusado, cara Moleque abusado do caralho, rapá Perdi 200 reais, cara No Flamengo, meu Deus Não, viado Porra, na moral Pô, estei no Flamengo, viado A culpa é do Vitor Pereira Eu não vou com a cara desse técnico Ele mexeu mal no time E esculachou muito o Flamengo Eu sou viadinho Aposta, aposta, aposta Porra é essa, cara? Aposta aqui, cara Aposta aqui, mano Não, viado Até não dá pra se apostar isso, não Aceita aí, Flamengo Cadê? Eu quero um Flamenguista aqui, velho Não tem um Flamenguista aqui, velho Deixa eu ver Tem alguém daqui da França aqui, velho Porra é essa, cara? Porra é essa, cara? Porra é essa, cara? Só pra abraçar com vocês O quê? Só pra abraçar com vocês Só pra abraçar com vocês Eu quero um Flamenguista aqui, velho Porra, eu tô revoltado, velho Filho da puta Travando a porra do meu celular Me xingando pra caralho Porra, eu tô boladão E o sete não pode falar O sete não pode falar O sete não pode falar Fala Valeu, pai Boladão com o Flamengo, pai Porra, tá maluco O Flamengo dando molinha Esse técnico Não caia meio tchotcha, tá ligado? Tirou a rascaeta Tirou a rascaeta Tirou a rascaeta no bagulho O cara decisivo Pra botar cebolinha, cara Porra Cebolinha não tá mostrando Trabalho ainda no Flamengo Caralho, cebolinha Meu Deus Foi o pior contra dação, porra O que que aconteceu Ele ia ser pior que o Vitinho, viado? E ainda no final ali Ele tirou o Aritão Lucas Pra botar o Matheus França E jogou o Thiago Maia na lateral O Thiago Maia Sacanagem, velho Não, sério mesmo, velho Muito fraquinho esse técnico, velho Muito fraquinho, velho Caralho, não dá não, pai Ter o ruim no Corinthians já era, pai Dá não ele, pai Pode mandar ralar Não sei pra que tirou o Dorival Dorival é bom, pô Porra, de uma mancada que fizeram com o cara O cara foi campeão da porra toda Tirar o cara Mas valeu, meu Tamo junto ali, velho É nóis É nóis Tamo junto Valeu Pô, meu nome é maneirinho Cala a boca, meu caralho Porra, tu não tem nem fã, porra Porra Caralho, viado aí, tô muito bolado, velho Nossa, velho Vai, vai, não é um livro, velho Inacreditável Cadê, caiu aí? Não, né Rafael, o veículo é o melhor Muito fraquinho, velho Ai, Gabi, o gol jogou demais, velho Gabi, o título é muito bom, velho Cara, não Acho que eu vou fechar essa porra dessa live aqui, velho Vou fechar essa porra Boladão É, viado O Flamengo merece se fuder às vezes, velho Como é que manda o técnico de minha porra tudo embora, velho Minha reca de dinheiro, velho Pra ficar a minha reca pagar um técnico, velho Porra, tu mostra, velho Tui demais, mano Tui demais pra porra É isso, mano Vou fechar essa porra, essa live aqui Toma no cu Então, eu vou fechar essa porra Eu vou fechar essa porra Tudo bom Eu vou fechar essa porra Eu vou fechar essa porra